e nesse vídeo vamos direto ao ponto vou explicar para vocês como que vocês podem virar personal de rapidamente pelo celular tá bom pelo aplicativo já tem conta só preciso do aplicativo e tudo mais e fechou só lembrando que eu sou corretor porto segundo linha completa de seguros fechando o seguro na porta renovando esse seguro você ganha um cartão de crédito e eu posso ser seu gerente da conta aí do da porto né e tal aprovando muitos limites chama no zap promoção sensacional essa gente tem aumento de limite tudo mais chama no zap e por fim tem o nosso site manuals.com que vem aprovando geral em massa beleza vamos lá galera vamos lá não deixar de enrolação aqui personal de ter um segmento muito almejado e várias pessoas pedem né e muita gente não consegue e tem poucas pessoas que sabe né dessas ferramentas aí que você pode migrar pelo celular aqui para o personal de ter bora lá vamos acompanhar como que é isso para quem não conhece o personal de ter é o segmento de alta renda do Banco Itaú mas se você tiver assistindo esse vídeo é porque realmente você já sabe e deseja beleza vou compartilhar a minha tela aqui certo primeiro nós vamos no site manuals.com que tem link aqui na descrição do vídeo que você pode direto e você pode estar solicitando diretamente o personal de ter para vocês aqui ó vamos procurar personal de ter que tem vários cartões aqui o que você acha melhor inclusive caixa e tudo mais mas o nosso caso aqui nós vamos aqui diretamente no personal e indo para o banco pessoal aqui colocou cpf ainda mais de 15 mil você já praticamente aí virou o pessoal beleza mas nosso caso nós vamos diretamente no aplicativo do Itaú eu vou colocar aqui Itaú nós vamos direto no Itaú e eu sou uniclass mas vocês podem ser outros segmentos que vocês conseguem porém lembre-se renda mais de pelo menos aí uns 15 mil conta tá bom para você virar a pessoa aqui nós estamos no ambiente do Itaú que que vocês vão fazer gente lá em cima onde que tá o nome eu estou vai até tampar os dados agora porque vai aparecer várias coisas olha lá editor editor apareceu aqui né agência e conta lá em cima né o editor vai até circular uma engrenagem que tem tipo assim uma configuraçãozinha você clica naquele bagulho ali certo quando você clicou ali que que você vai fazer aqui ó você tem opção de dados cadastrais segurança informações de conta cadastros e autorizações preferência de comunicações portabilidade de salário compartilhamento de autorizações e sobre o app certo nós vamos galera nessa opção aqui de informações da conta certo vai aparecer meus produtos tem opção que seja personalidade pacote serviço encerrar conta informações de rendimentos perfil de crédito vamos dar uma olhada no perfil de crédito para vocês verem que é isso aqui é extremamente importante uma informação com Itaú ele traz aqui que poucos bancos trazem né você tem uma coisa que é bem top né particularmente eu tenho aqui uma renda de 10.000 no Itaú né eu tô com duas pendências vão ver essas pendências para vocês verem né tô com uma outra pendência mas aqui a gente vai fazer outro vídeo né outras financeiras e a renda desatualizada né depois eu vou atualizar a minha renda aqui só para vocês terem ideia tem uma olhada minha renda tá isso aqui no banco Itaú tá bom mas aqui não vem ao caso beleza galera vou voltar aqui tem outra coisa queria ver para vocês aqui que o Itaú é bem completo mas vai ficar para o próximo vídeo que o foco desse não não é isso é a opção de a gente migrar para o pessoal tem seja o pessoal até hoje não vai até circular aqui para vocês verem né seja personalidade aqui vem falando que seja um cliente personalidade e tudo mais você tem 12 meses de contas gratuitas você tem que acesso rápido ao seu gerente né melhores opções de salas vips que você ganha cartão e você tem a opção de aqui por exemplo aqui de alguns investimentos e lá embaixo tem um botão com o show tá circulando em por ser pessoa não vê né quero ser pessoal de galera eu não vou clicar não seja pessoa ter porque que eu não vou clicar nesse botão seja pessoa tem que ele já vai fazer a contratação é gente esse é um método extremamente simples tem muitas pessoas aí conseguindo virar o personalidade é através assim pelo app de graça é agora não vale a pena gente você vai ganhar 12 meses de graça pós isso tem alguns pessoas de 79 90 89 90 99 90 você tem várias tarifas pessoas aí vai depender do seu perfil se o seu perfil é ter esse crédito acaba valendo a pena né porque o pessoal não tem um sistema alta renda é um sistema mais premium o sistema mais top mais limites porém o pessoal não tem para mim não é o melhor o melhor que tem no mercado mas junto porque o melhor do mercado gente sempre sincero poucas pessoas vão até agências hoje hoje os cartões pessoal não são bons com exceção do mercado do The One o The One é o maior cartão do banco realmente acaba valendo a pena mas nem sempre é a melhor opção você tem no mercado tá bom nesse vídeo com tutorial ensinando você passo a passo tem muita gente aí que não conhece e outras pessoas aí que descobriram agora por favor dá aquele like me ajuda aí abraço e até o próximo vídeo